Desafio 21 Dias Total Body do Estúdio Edson Jesus Um projeto de resultados Na oitava edição, Pelena eliminou 4,5 kg Suelen e Mariana perderam 3,2 kg Doce perdeu 2,3 kg Atenção, dia 9 de fevereiro tem início da 9ª edição do Desafio 21 Dias Total Body Faça já sua inscrição no Estúdio Edson Jesus As vagas são limitadas